Bom dia meninos, vamos lá mais uma vez agora para uma resolução de questões e hoje nós vamos encarar umas questões de vestibulares. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão prontos para encarar esse tipo de questão. Vamos lá então? Olha só essa questão do macro da OEA de 2018, tá? A figura representa o filtro utilizado na entrada de ar de um motor à explosão. Então aqui na imagem você tem o que? Você tem um filtro com um elemento de papel, tá? Realizando o que? Filtração de todo o ar que entra. A escolha desse equipamento para realizar a limpeza do ar, utilizado na queima do combustível, é adequada. Uma vez que o ar é classificado como uma mistura... Gente, essa questão aqui ó, usem a lógica de vocês. Vamos lá, vocês estão na Djalma Batista, tá? Vocês acabaram de sair do shopping, vem aquele ônibus e solta aquela fumaçona preta assim. Gente, olha para as alternativas. Ele está perguntando o que? Se o ar é classificado primeiro como uma mistura homogênea ou heterogênea. Gente, mais uma vez, qual é a definição de homogênea ou heterogênea? Homogênea é o quê? Uma fase distinta. Heterogênea você consegue visualmente distinguir o quê? Mais de uma fase. Bate o olho na fumaça que saiu do ônibus. No ar, atmosféria que vocês respiram. Vocês conseguem distinguir mais de uma fase? Sim, gente, vocês conseguem. Vocês conseguem visualizar a fumaça preta. Por quê? Porque o ar que vocês respiram não é só gás. Tem sólidos. Por menores que sejam, tem sólidos flutuando no ar. Então você tem uma mistura de sólido com o quê? Com gasoso. Nisso a gente já mata a questão. Então você tem que primeiro perceber que o ar não é uma mistura homogênea, mas sim heterogênea. E aí, ele é líquido gás? Não. Não somente. Ele é só gás gás? Também não. É como eu acabei de falar para vocês. Vocês têm partículas de sólido. E esse exemplo não vale só para a Jama Batista poluída. Se você for na natureza, você tem várias partículas, elementos químicos sobrevoando ali em mistura com o ar atmosférico. Então, gente, para essa alternativa aqui, é só uma questão de lógica. Se fosse só gás, gás ou líquido gás, esse filtro não serviria de nada. Aqui. Ele está aqui para filtrar o quê? Partículas sólidas. Então, por conta disso, o ar é considerado o quê? Heterogêneo, sólido, gás. Por isso que existe esse filtro, para filtrar essa parte sólida. Então, gente, viram como a questão é simples, não é um bicho de sete cabeças. Então, fico esperando vocês para a gente resolver a próxima questão. Abraço.